Olá, pessoal! A resenha de hoje é sobre o Herb Day Cleanse Tidget da The Face Shop. The Face Shop é uma marca coreana muito boa. Esse lenço é para estar fazendo a limpeza da sua pele, retirando toda a oleosidade. E também serve como demaquilante. Essa é a versão grande e vem com 70 lenços. Rende muito! Já essa é a versão viagem e vem com 20 lenços. Sua embalagem é pequena e você pode estar levando a qualquer lugar. Como vocês podem ver, eu estou super maquiada. E vou mostrar para vocês que com apenas um lenço, você vai retirar toda a maquiagem da sua pele. Até aquele rímel difícil de ser retirado à prova d'água. Ele retira tudo mesmo. A embalagem é muito boa e conserva super bem o seu lenço até a última folha. Ele tem um cheiro de ervas bem suave. Primeiro, eu começo retirando a maquiagem da pele. No Japão, o tixo pode ser encontrado no diásco ou em lojas da The Face Shop. Olhem como ele retira tudo mesmo, gente. Agora, eu começo a retirar a maquiagem dos olhos. Saiu tudo mesmo, gente. Até o rímel à prova d'água. Agora, eu tiro o batom. Ele tirou toda a maquiagem mesmo do meu rosto. Coragem, hein? Fazer um vídeo retirando a maquiagem. Mas é pra mostrar pra vocês que esse lenço, ele pra mim é o melhor de maquilante que tem. Tchau. Tchau. Tchau.